E o programa está chegando na metade, voltamos aqui na unidade do JTi na arma do veículos com o Watson. Agora ele separou uma Hilux sensacional, né Watson? É isso aí, essa é uma Hilux 2015, muito nova caminhonete, com apenas 70.000 km rodado, automática, multimídia de fábrica, hein? Vale a pena conferir essa caminhonete. Muito bacana, você viu aí o Watson falando muito bem dessa Hilux aqui na unidade do Rio Acima. Agora, Watson, chama lá o nosso parceiro Rafael, que ele tem três ofertas lá no JTi. É isso aí com você agora aí, Rafael, manda aí. Vai, Rafael. Valeu, Watson, vamos lá, vamos para mais uma oferta aqui na Armandu Veículos, aqui do JTi. Esse é a HB20 1.0 2013, uma super oferta para começar o ano com um super carro. Venha no JTi, na Armandu Veículos. Vamos, venha. Ô, Carlinho, vem para cá, vamos fazer oferta junto aqui? Fica aí do outro lado aí, vamos embora. É isso aí, Rafael, tudo bem? Vamos, beleza. Acabei de vir lá da Armandu, no Rio Acima, ofertas sensacionais. E aqui, como que estão as ofertas? Olha aqui, as ofertas aqui estão fantásticas. Agora com o mês de janeiro, começando o ano, nós temos que o quê? Trazer ofertas para esse pessoal trocar o carro. Tem um bem atrás nosso aqui, né? Tem um Honda Civic 2007 LXS 2007. Olha só, completo automático, um super preço, hein? Para começar o ano com um super carro, conforto, fantástico. É isso aí, o programa está chegando no final, mas ainda tem mais uma oferta que o Rafael separou aqui na unidade do JTi, né, Rafael? É isso, temos mais ofertas aí. Vem para o Mandu. Vem para o Mandu.